Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora o Ita Esportes dessa terça-feira. Programa de hoje, vamos falar sobre basquete unifascismo, o amistoso entre Campinense e Globo, os amistosos do Atlético de Cajazeiras, Serra Branca e também os participantes do Ita Futebol Clube. E a gente começa hoje falando que ontem tivemos a Unifascismo em quadra jogando pelo NBB diante do Vasco da Gama no Ginásio de São Januário. Foi uma partida bem equilibrada, cada equipe venceu dois quartos, mas o Vasco fez um terceiro quarto arrasador, onde colocou dez pontos de vantagem, o que segurou até o final da partida e venceu por 81 a 71. Vamos conferir como foi com a narração de Pedro Canizio. Dividida lá embaixo, sobra com o Vasco, hein? Tô dando sorte. De três, seca, seca é, Velter, seca é, Velter! Aí é difícil. Vamos construir, pra virar esse negócio aí. Vitinho, bola pro Guiubner, engana. Que bola do Vitinho pro Rachel! 24 a 19, Marquinhos, Marquinhos, passo picado pro Serjão. Fez a sinalização ali, você viu? Ô, passa, menino! Passa que eu toco pra você! Guiubner tá virando o rei das assistências nesse jogo. E o Vasco, tá... Ih, acertou, hein? Foram três bolas seguidas de três, né? O Faciza tá dando espaço. Kovalan, marcação do Serjão. Kovalan dá um giro. Passa pro Rachel, cruel! Finalmente! Basílio, Marquinhos... Não... Não, Marquinhos! Porque se der uma forçada ali em jogadas rápidas, você consegue dois pontos equilibrados. Cai, cai, cai! Ela caiu! O Gaskins, monstruoso! Acabou. Esperar pro próximo jogo da quarta-feira. 81 pro Vasco. 71 pra Unifaciza. E encerrando de forma apoteótica com essa bola. Sobrenatural aí do Eugênios. A Unifaciza conhecendo a quinta derrota no Novo Basquete Brasil. E na quarta-feira, meus amigos, já tem a chance de reabilitação contra o Botafogo. No final da partida, o armador Trevor Gaskins avaliou onde a Unifaciza errou para sair de quadra com a derrota para o Vasco. Veja aí. É isso aí, Gaskins. Não tem tempo, né? Tempo pra lamentar porque amanhã já tem outro jogo. Vamos colocar na nossa tela pra gente ver. Amanhã já tem, ó. Próximo jogo, NBB Caixa, Botafogo e Unifaciza. Quarta-feira, também conhecido como amanhã, dia 20 de dezembro. 20 horas, né? 8 horas da noite, ao vivo na Rede Ita. O jogo acontece lá no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. Portanto, aí, Botafogo e Unifaciza. Amanhã estamos na torcida, é claro, pela equipe paraibana, que o Jack consiga vencer o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E ainda falando de basquete e Unifaciza, o armador da base, Igor Javieri, esteve emprestado ao esporte na disputa do torneio lá em Recife. Ele foi um dos destaques, né? Um dos grandes personagens da equipe na competição, sendo MVP em alguns jogos. Vamos ouvir o que ele falou. O jogo foi bom, pegado. A gente abriu depois de uma vacilada, mas conseguimos recuperar. O campeonato está muito bom, nível bom e muito organizado. É isso aí. Parabéns, então, ao Igor Javieri, que está jogando bem demais. Antes de ir para o intervalo nesse primeiro bloco, vamos conferir algumas participações do nosso WhatsApp. O número já está na tela e as mensagens, ó, já estão aqui no nosso telão. Jefferson Treziano. Fala, Jefferson. Boa noite a vocês da TV Ita. Sou da Liberdade. Manda um abraço para mim. Um abraço aí, Jefferson, então, para você e para a galera da Liberdade. Arthur, boa noite. Meu pai, Alípio, não perde um programa de vocês. Nós somos de Areal. Terra boa, Areal, viu? Conheço demais. Seria possível vocês mandar um alô para ele? Opa, agora mesmo. Um abraço aí para Alípio, que é o pai do Arthur. Aqui em Areal, só dá vocês no esporte. muito bom o programa. Valeu, Arthur. Obrigadão aí para você, né? Para a galera de Areal que está curtindo o nosso Ita Esportes, Carlos Batera. Buenas, Paulo, mestre do Karatê, né? O Karatê naquele dia foi só na resenha, Carlos. O mestre aqui no Karatê é Pelicanis. Pelicanis que é profissional. Eu sou só para tirar onda. Abraços. Estou sempre ligado no Ita Esportes. Valeu, Carlos Batera. Muito obrigado pela sua audiência. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Não sai daí, que a gente vai falar sobre muito futebol aqui no Ita Esportes. É isso aí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Ita Esportes de hoje. E agora, para falar da raposa. O Campinense fez ontem o seu primeiro amistoso desta pré-temporada quando encarou o Globo do Rio Grande do Norte no estádio O Amigão. A raposa venceu, viu? Davidson Vitor acompanhou tudo e conta essa história agora para a gente. Aqui no Amigão, o Campinense venceu o Globo no seu primeiro teste visando a temporada 2024. A raposa que terá apenas o Campeonato Paraibano no próximo ano. O técnico Francisco de A teve a oportunidade de testar aí contra a equipe Pontiguar os seus atletas nessa raposa versão 2024. O Campinense começou em cima, né? Aos 13 minutos, Luan Santos achou o Lucas Reis que fez o primeiro gol da raposa aqui no Amigão para a festa dos torcedores que tiveram que enfrentar a chuva aqui no Hernandes Sátiro. O Campinense durante a partida fez várias movimentações tentando ainda pegar aquele entrosamento de início de temporada e conseguiu aí criar algumas oportunidades, mas acabou parando no goleiro Evandrizio que tem aí um nome bem exótico e acabou fazendo boas defesas e evitando que o Globo tomasse mais gols. E como já é de costume o técnico Francisco de A roubou a cena no seu maior estilo, né? No segundo tempo já no finalzinho a bola acabou saindo na lateral e ele passou o pé por cima da bola deu o seu corta-luz e o torcedor aqui do Campinense teve a oportunidade de matar a saudade do Francisco de A que é um ídolo do clube e gritou o seu nome aqui fazendo aquela resenta. O Campinense que agora terá pela frente no dia 23 e também no dia 30 o Maguari de Pernambuco primeiro jogo do dia 23 em queimada já com a amigão para para a reforma e volta apenas agora no campeonato paraibano e no dia 30 lá em Pernambuco. O torcedor sabe do carinho que eu tenho por ele pela equipe do Campinense por isso que eu recebi voltei esse desafio mesmo na diversidade recebi esse convite e não podia deixar de ajudar eu sei que vou ajudar bastante nessa caminhada e eu quero contar mais do que nunca com essa ajuda do torcedor que será importante e fundamental para a Raposa em busca de mais um campeonato. 25 minutos no primeiro tempo foi todo o Campinense realmente eles tem dois jogadores muito diferenciados que é Alan Pedro e Luan e isso faz uma diferença muito grande jogadores de nível de série B só que a gente depois dos 25 a gente começou a igualar o jogo começamos a ter uma pós-de-bola o time do Campinense recorreu um pouco e no segundo tempo a gente realmente teve muito mais pós-de-bola muito mais transição do que o time do Campinense e isso com 5 dias de trabalho eu fiquei muito feliz por isso porque a gente é uma equipe jovem mas ao mesmo tempo não teve medo do Campinense já fiz amistórios contra o Campinense nesses últimos anos e foi o jogo de pré-temporada contra o Campinense também como treinador de outras equipes que eu vi o mais a gente jogando igual para igual e até melhor do que eles no segundo tempo então eu creio que foi algo muito positivo para o nosso time com as informações do primeiro teste da Raposa para a temporada 2024 eu volto com vocês valeu Davidson Vitor obrigado aí pelas informações portanto o Campinense 1 Globo 0 no primeiro amistoso e ainda falando sobre amistoso o Atlético de Cajazeiras confirmou os primeiros testes desta pré-temporada vamos conferir na nossa tela jogos amistosos pré-temporada Atlético de Cajazeiras de São Paulo Cristal dia 27 de dezembro 7h30 da noite lá no estádio Perpetão no Sertão Paraibano e o outro amistoso coloca aí de novo só para a gente ver é o Atlético de Cajazeiras e ali ó Iguatú do Ceará dia 30 de dezembro 5h da tarde lá no estádio Perpetão portanto os dois próximos amistosos da equipe do Trovão Azul vem para essa de cá agora Marcelo porque no Serra Branca o atacante Marcelo Toscano seu xará avaliou esse momento de amistosos que o time está fazendo para ganhar ritmo de jogo para as disputas do campeonato paraibano vamos conferir o que o centroavante falou é muito importante esses amistosos para a gente dar ritmo para a gente chegar bem no campeonato a gente está fazendo vários amistosos a gente fez um amistoso no primeiro a equipe se portou bem depois a gente deu uma caída no ritmo faz parte é normal pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo pela parte física e já no segundo amistoso a nossa equipe já evoluiu um pouco mais e creio que daqui para frente a nossa equipe cada vez mais ela vai melhorando e a gente vai ganhando ritmo de jogo para que a gente possa chegar no campeonato e chegar bem com certeza porque não adianta a gente pegar um adversário e não seja profissional e a gente ganhar de 3, de 4 não vai ser aquilo que o professor quer aquilo que o professor está pedindo então esses adversários de alto nível é bom para a gente manter o foco e a gente chegar bem preparado no campeonato e o nível de adversário o nível de competição também isso é muito bom para que a gente possa chegar realmente cascudo como você falou no campeonato a gente já está praticamente um mês de treinamento a nossa equipe cada dia cada semana ela vem evoluindo muito mais e a gente está muito bem bem fisicamente está sendo bem preparado para o professor Vitor e o professor Alexandre e o Marcelo Toscano está muito bem também estou muito bem fisicamente estou me sentindo bem e creio que no início do campeonato a nossa equipe vai estar 100% voando no início do campeonato portanto aí a fala do Marcelo Toscano atacante do Serra Branca e lembrando pessoal hoje tem Ita Esportes mas daqui a pouco tem Ita Futebol Clube vamos colocar na tela os participantes do programa de hoje para a gente ver Pedro Canizio vai estar no comando atração musical Pagode do Cacá esse é bom meu parceiro aí Cacá vai animar a galera Fabrício Mendes gerente operacional do estádio Amigão o novo gerente que assumiu faz pouco tempo está fazendo as reformas lá no estádio vai estar participando hoje Davidson Vitor também jornalista comentarista esse vocês já conhecem Adalberto Alves jornalista comentarista é um dos comentaristas convidados hoje e vamos ter entrevistado o Diego Ceará atacante do Souza portanto aí Ita Futebol Clube daqui a pouquinho aqui na rede Ita vamos para a aberta agora porque antes de terminar o programa vamos ver mais mensagens que chegaram no nosso WhatsApp o número está na tela vamos colocar a mensagem aqui também Dianunes boa noite estamos assistindo o melhor programa esportivo manda um alô para Renan Gol valeu Dianunes um abraço aí para Renan Gol então Nilson boa noite Paulo o programa está muito bom parabenizar Davidson Vitor prêmio mais que merecido valeu Nilson é isso aí Davidson Vitor ganhou melhor reportagem lá no Comunicurtens com a reportagem lá do jogo do 13 São Paulo Cristal parabéns muito merecido Davidson Augusto Raposeiro boa noite estou sempre ligado no Ita Esporte manda um alô para Agatha Ana Clara e Tânia está então aí um abraço aí para as mulheres Augusto Raposeiro tem mais aí Derinha 13 anos boa noite Paulo Ita manda um abraço a todos vocês do Ita Esporte Chulipa Rossana Júnior Genildo e Rosildo valeu Derinha do Lava Jato estamos juntos acabou as mensagens acabou nosso tempo também é isso aí eu vou indo nessa daqui a pouquinho Tenta Futebol Clube até qualquer hora pessoal tchau tchau Tchau